Paulo Henrique Pereira, de 23 anos, e Kelly Dutra Silva jantavam em um restaurante de comida japonesa quando foram surpreendidos. Sunei Alves, de 37 anos, armado, ex-marido de Kelly, atirou várias vezes contra o casal, que não teve tempo de reação. A denúncia foi no sentido de que teria havido dois disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial aqui da nossa cidade. Então a equipe se deslocou até lá, verificou não apenas a veracidade desses disparos, bem como aí que teriam atingido um rapaz. Os dois já tinham sido levados para o HC da cidade, então foi feito um levantamento de informações. Foi verificado logo após que o autor havia se envolvido em um acidente e teria então, por conseguinte, fugido a pé. Foi feito o patrulhamento e localizado o indivíduo aí, foi feita a prisão aí do autor da tentativa de homicídio no setor grangeiro. Desde que tudo aconteceu, a Polícia Civil recolhe provas para tentar identificar as circunstâncias em que o crime aconteceu. Várias testemunhas já foram ouvidas e provas foram recolhidas. Nesses próximos dias, a Polícia Civil vai realizar diversas diligências no sentido de descobrir todas as circunstâncias desse crime. Então os investigadores estão na rua, coletando informações, nós acreditamos que há testemunhas oculares do crime, estamos também tentando localizar imagens que possam esclarecer algum fato relevante e também realizando a perícia da arma de fogo apreendida juntamente com as munições. Sunei, que foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, ficou em silêncio e preferiu não passar detalhes do momento em que atirou contra as vítimas. É possível que ele tivesse interesse em matar as duas pessoas ou apenas o rapaz que foi alvejado de forma mais grave. Porém, essa afirmação, essa conclusão, só mesmo com o final de todas as investigações. Horas depois do crime, a PM apreendeu um revólver calibre .38 usado para atirar no casal. Ainda foram encontradas munições intactas e deflagradas. O acusado tem passagens pela polícia por ameaça e porte ilegal de arma. Ele está separado da mulher há mais de um ano e não aceitava o fim do relacionamento. Paulo Henrique e Kelly se recuperam dos tiros. Paulo, que foi atingido na cabeça, está internado em Santa Helena.